Você que está desempregado ou tem um capital que quer investir, quer fazer um desse, que ele pode fazer franquia. O que é franquia? Mas não aquelas franquias que exploram. O cara chama você, você troca ideia, você daria consultoria de montar a Kombi, depois vocês negociam o OIT, essas coisas. E assim, é um investimento que o payback dele é relativamente rápido. Acredito que num 6, 7 meses trabalhando duro assim, você já paga o seu investimento e depois disso é só lucro. O vídeo vai começar já já. Enquanto isso, clica no joinha, clica no inscreva-se, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você vai gostar que toda semana tem vídeo novo. Gente, fugiram na Kombi. Eu estou aqui em São Carlos e o seu nome é? É Vini. E o Vini já falou comigo, nesse link tem as matérias anteriores que você pode conferir. O Vini tem essa Kombi que eu estou mostrando aí, que é de sushi, de temaki, dessas comidas japonesas, que qualquer lugar do Brasil, você chama ele, tem do estrada, tal, dá para ir com a Kombi lá. Mas antes da gente entrar no sushi em si, que nós vamos comentar, tal, vamos explicar, eu queria perguntar para ele o seguinte, isso daí é franquia ou você que inventou? De onde que veio? Não, no caso não é uma franquia, foi uma invenção minha e do meu sócio, o Marcos, que a gente pensou em abrir um restaurante, só que pelo alto custo de um restaurante, ter muitos restaurantes já na cidade, a gente ficou com receio de demorar muito para conseguir uma inserção no mercado, então a gente pensou, temos que fazer um negócio diferente. O que é diferente? Comida de rua hoje em dia, não tem nenhuma aqui em São Carlos, vamos fazer um sushi na Kombi, temaki na Kombi, vamos fazer, e aí veio esse nome, nome japonês, fugiram na Kombi, tem até uma piadinha famosa, a gente uniu isso, uniu o que é uma Kombi, no caso o nosso restaurante, e aí foi de onde surgiu o nome. E como você disse, a gente tem essa viabilidade de estar viajando, como é um sushi bar móvel, pode ir para qualquer lugar do Brasil sem o menor problema. E além disso, se não for para o evento, o que eu queria sugerir aqui, você que está desempregado, tem um capital, quer investir, quer fazer um desse, que ele pode fazer franquia, o que é franquia? Mas não aquelas franquias que explora. O cara chama você, você troca ideia, você daria a consultoria de montar a Kombi, depois vocês negociam o OIT, essas coisas, mas é uma questão também que pode se montar a pessoa, porque duas, três pessoas dão conta do negócio, né? Sim, sim, nós já estamos estudando a possibilidade de expandir para franquias, não é um investimento absurdamente caro, gira em torno de mais ou menos uns 50 até 70 mil reais, isso vai depender do preço que você pagar na Kombi, o preço que você vai pagar na parte da modificação, e o treinamento não é um treinamento muito longo, eu acredito que um mês a gente já consegue formar bons sushi mens aí para conseguir estar trabalhando nesse ramo. Então, independente, mas troca uma ideia com ele para ter noção, ou fazer alguma coisa, ou tal, restaurante, porque eu digo, o programa sempre, eu vejo todos os lados, a pessoa que gosta da comida vem comer, a pessoa que está desempregada procurando emprego, eu achei uma baita de uma ideia legal, uma coisa que dá para se montar, às vezes a pessoa é mandada embora, tem um dinheirinho, é um investimento relativamente, que eu acho que dá até para pensar em uma opção de um pouquinho menos, para começar até juntando dinheiro e fazer, tem opções em questão de se conversar, né? Não, são várias maneiras, tem até, hoje o governo também oferece financiamentos para quem quer abrir uma empresa, não tem um capital no momento, a gente não precisou disso, mas é uma possibilidade também, se quiser, existe. E assim, é um investimento que o payback dele é relativamente rápido, eu acredito que em uns 6, 7 meses trabalhando duro assim, você já paga o seu investimento e depois disso é só lucro. Se você não entendeu o payback, o que é? Você investiu tanto em 6, 7 meses, teoricamente, pelo que ele falou, que sentiu já, você consegue ir de volta, só que tem o seguinte, nós estamos falando com o Brasil inteiro, tem cidade que é maior, pode ser que o cara consegue, de qualquer jeito, entra nesse link, gente, anota aí, vai lá no YouTube, não, nesse link aqui, você vai lá, vai ver as outras entrevistas também, e lá tem os contatos dele, para você falar com ele e tal, daí vocês conversam depois. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho